Parabéns, irmão longo, disse a DTM. Você veio para a Europa com uma péssima desculpa, pensando que seria fácil tomar o imperador. Você lutou contra nós por seis meses, enquanto estavam em vantagem. Onze servidores nos traíram, acreditando em suas palavras falsas e mentiras. Todos os meses perdeste os castelos, ao tomares más decisões e movimentos errados todos os dias. As suas vitórias na Europa nada mais foram do que apenas algumas gotas de água num copo vazio. Rapaz, tá dando na chinela, hein? Pelas suas ações, o mundo inteiro viu o quão mal administrado é a sua organização, Farpas. Você é um mestre de mentiras. Informações falsas e todos que acreditam em suas palavras agora estão sem teto. Caraca, aí pegou pesado, hein? Através de suas ações, tivemos a oportunidade de filtrar todas as maçãs podres da Europa de uma só vez e removê-las. A guerra filtra, né? Essa é a verdade. Talvez, devessemos agradecer. Assim como você agradece a um palhaço em uma festa por fazer todo mundo rir e se divertir. Caraca, mas tá dando só de chinelada mesmo, hein, velho? Isso é louco. Sua missão falhou, irmão longo, pois estava fadado ao fracasso desde o início. Subestimou o verdadeiro poder que a Europa detém. GGDTM. Sem traições, sem recrutamento em massa presente. Os seus últimos redutos da Europa desapareceram. Boa sorte no futuro, você vai precisar. Nós iremos até você e mostraremos como a verdadeira invasão. Gestão da DTM. E aqui... Aqui... Né? Podemos ver... Fevereiro. Fevereiro. Todos os castel... Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem. Ah, não dá. Ó, fevereiro. Todos os castelos da DTM. Fevereiro. Março. A Hoff pulou lá. Cinco castelos da DTM. Onze da Hoff. Abril. Tá ruim. Maio. Começou a melhorar pra DTM. Junho. Bem melhor. Julho. Sobrou quatro. Agosto. Sobrou dois. Setembro. Acabou. Europa volta a ser 100% de DTM. Caraca. Tá aí, ó. Mês a mês. Antes da guerra. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Justo hoje, né? Cinco horas da tarde. Europa 100% de DTM again. E as grandes guerras agora vão ser no NA2, né? Principalmente, né? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. E aí, ó.